Mas assim, velho, tem algum artista que você tinha que admirar bastante antes de chegar ao sucesso, que hoje você chegou e você se surpreendeu tanto pro lado bom, pro lado ruim? Assim, eu como venho de vertentes diferentes, tem várias pessoas que eu sou fã, né? Mas tipo, um cara que eu vi se transformar num fenômeno nacional, né? Acho que até internacional já, né, o Joãozinho, é tipo, ver quem o cara é na telinha, a verdade que ele passa, e ver o cara pessoalmente, conversar com ele, ver que realmente ele é de verdade, não é nada ali pela mídia, entendeu? Então, o cara não virou só um ídolo, como um cara que a gente tem que se espelhar, velho, de passar essa verdade pro público de quem você é, é isso que eu tô falando, entendeu? Então, querendo ou não, o João foi um cara que te surpreendeu bastante pelo... Outro cara também que me deu a oportunidade de subir no palco pela primeira vez, que era o Lucas Boquinha, assim, eu conheci ele através de sua música recorde, mas tipo, pra mim o cara já era gigante, o cara tomava de conta do Rio Grande do Norte, então tá do lado daquele cara ali, pra mim já era o máximo, né? Assim como o Taciso também, que eu tive o prazer de gravar um clipe com ele, então são pessoas que têm uma influência muito grande na música, que realmente são pessoas boas, porque a gente vê assim e diz, caramba, esse cara é de verdade mesmo.